Olá, internautas do Iuaimix.com, estamos aqui nos estúdios da Iuaifm para falar com John Assis, ele que é diretor-geral do Clube de Desbravadores Pedras, aqui de Iuaim. E nós vamos falar sobre o clube e o que acontece no clube. John, quando surgiu os desbravadores? Oi, quero agradecer ao pessoal do Iuaimix pelo convite e a todas as pessoas que apoiam o Clube de Desbravadores. E a história dos desbravadores é bem interessante, viu, Léo? O clube começou a ter suas primeiras ideias, os seus primeiros movimentos, começou desde 1900, que muitos grupos isolados começaram a trabalhar e a perceber que eles começaram e a perceber que faltava um programa para as crianças e juvenis adolescentes. Mas só que em 1930, o doutor Theron Johnston, que é um dos que está na história do Clube de Desbravadores, ele organizou um clube na sua casa, com mais ou menos 30, 40 crianças. Ele percebeu que as pessoas da igreja, as crianças da igreja estavam faltando algum programa. E quando ele olhava a sociedade, ele percebia que faltava alguma coisa, além de uma diversão para as crianças. Então ele começou a organizar esse clube, mas só que não foi compreendido pelas pessoas da época e o que aconteceu, a ideia foi por água abaixo. Mas a semente ficou plantada e começou a germinar no ano de 1940 e diante, quando o pastor John Hancock, ele teve a ideia de colocar o Clube de Desbravadores como um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então as ideias foram colocadas, foram projetadas, no caso esse triângulo, que foi projetado justamente por John Hancock e temos um hino que foi projetado também, foi feito por Heine Berg, que mesmo não sendo músico, compôs esse hino e teve os manuais de orientações que foram, as ideias foram sendo colocadas em manuais, que J.R. Nelson, ele organizou tudo isso em um plano bem unificado. E o que aconteceu, o Clube passou a ser um programa oficializado da Igreja a partir do ano de 1950, quando a Igreja reconheceu, por outrora, era o nome JMV, Jovens Missionários Voluntários, e que depois passou a ter o nome de Desbravadores. Isso começou na cidade de Santa Ana, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Quando a prática começou aqui no Brasil? Foi aonde? Como foi? Quem trouxe para o nosso país? No nosso país, depois que o Clube foi oficializado em 1950, em 1959, no final do ano mais ou menos, o pastor Wilson Sardo, ele trouxe essas primeiras orientações para o Clube Desbravadores. Que foi na cidade, lá em Campinas do Capão Redondo, em São Paulo. E que teve as primeiras orientações. E o Clube agora conta com uma grande massa de desbravadores no Brasil, principalmente em São Paulo e no Nordeste, onde tem as maiores aglomerações de desbravadores. E o Wilson Sardo trouxe e divulgou para todo o Brasil, e hoje o Brasil é um dos países que mais tem desbravadores em todo o mundo. Aqui em Guargui, quando chegou, quando começou a ser praticado? Nosso clube aqui, hoje ele tem uma estrutura firme, mas começou com poucos desbravadores. Em 1995, quando o missionário da igreja, ele começou a implantar esse clube aqui em Guargui. Juntamente com Alda, Reginaldo e demais participantes, começaram essa ideia em 1995. O clube veio de grandes vitórias, sendo um clube padrão para a região. Em 2001, ficou um pouco desativado. Em 2003, foi quando retornou às atividades, que foi a época que eu assumi o clube, juntamente com toda a direção. E nós estamos até hoje aí, aqui na cidade, realizando trabalho. Qual é o objetivo dos desbravadores? O objetivo do clube dos desbravadores é ajudar a criança, o adolescente, o juvenil, a se desenvolver nas partes essenciais da vida. Quais são essas partes? Na parte física, na parte mental e na parte espiritual. Porque nós temos um exemplo para nós, nós não temos como um grupo rival, é um exemplo para nós, é o grupo dos escoteiros. Muitas pessoas até confundem, vocês são os escoteiros e tal, mas nós somos os desbravadores. Os escoteiros, eles trabalham em duas partes, eles trabalham na parte física e na parte mental. O clube dos desbravadores realizam quatro das mesmas atividades dos escoteiros, mas acrescentam a parte, que é a parte espiritual. Por quê? Porque a criança, ela pode ter uma base mental boa, ela pode ter um físico bom, mas a gente entende, se não tiver, se não tiver, se não colocar Deus, se não colocar uma religião na sua vida, um padrão, princípios de vida a seguir, essa criança não vai ser uma criança tão desenvolvida. Falando sobre a questão do que é preciso para ser um desbravador. uma definição rápida seria, você tem que ter de 10 a 15 anos, 10 a 15 anos, ser uma pessoa que gosta de aventura, uma pessoa que tem um espírito mesmo de cooperação. No nosso clube nós dividimos cada, você já pode ter até observado em algum lugar que são por filas. Cada fila daquela ali tem um líder, tem um capitão, tem um secretário, tem um tesoureiro. Então eles aprendem uma organização naquele grupinho pequeno. Aí você fala assim, essa organização serve para quê? Serve para um dia quando ele crescer numa empresa, ele vai ter o senso de liderança, como eu liderar o secretário na organização dos seus relatórios, ele vai aprender isso para o futuro. E aí ele desenvolve isso naquelas chamadas unidades. E ali nessas unidades ele aprende o mais importante, que é o espírito de união. Por isso que se chama unidade. Qual é a função de um desbravador? O desbravador, pelo contrário que muitas pessoas pensam, o clube desbravadores não tem que ser pessoas exemplares que a sociedade muitas vezes cobra, os desbravadores têm que ser os melhores. Na verdade, nós matriculamos no nosso clube crianças, adolescentes, pessoas que vêm de uma família desestruturada. E o papel do clube é ensinar aquela criança, aquele adolescente, a se mostrar de uma forma melhor para a sociedade. E o papel desbravador, quando eles falam todo domingo, eu estarei cuidando do meu corpo, mantendo a consciência limpa, sendo cortês e obediente, andando com reverência na casa de Deus, eles aprendem isso e esse é o principal objetivo deles. Colocar em prática o seu voto, a sua lei, o seu objetivo, o seu alvo, que são todas as nossas normas que nós lemos todos os domingos. Se você está com o uniforme dos desbravadores vestido, o que significa cada sinal desse, cada símbolo? Como foi criado? Qual foi a ideia desse uniforme para ser passado para cada um que tem esse uniforme, que faz parte do clube? É uma pergunta interessante, viu, Léo? Esse uniforme, eu estou aqui com o uniforme calça verde, não daria para ver, e a camisa branca. Esse uniforme calça verde, camisa branca, a blusa branca, é para as pessoas acima de 16 anos, que significa liderança. Existe uma blusa caque, mais ou menos um marrom, para vocês entenderem, que são para as pessoas que têm de 10 a 15. Então, quando vocês veem uma pessoa com a blusa caque, ou a marrom, como quiser chamar, vocês vão entender que ele tem de 10 a 15 anos. Quando eu vejo a partir, com essa cor branca, a pessoa tem acima de 16 anos. Esse uniforme, ele tem uma costura padrão, ele tem um tecido padrão, esse tecido você não encontra em qualquer loja. Existe uma indústria no Brasil que ela fornece essa tonalidade de pano, só para o clube de desbravadores. Então, aqui nós temos o Globinho, que é da Organização Mundial dos Desbravadores, representando os desbravadores em todo o mundo, que somos mais de 2 milhões em todo o mundo, e mais de 90 mil clubes. Esse aqui é da nossa região aqui. Nós somos da Missão Bahia do Sul-Oeste, porque nós temos a Missão Bahia, a Missão Bahia Sul, a Missão Bahia Central, e tem também a UNERI, que é do todo o Nordeste. Eu tenho aqui do lado, esse triângulo, como eu já falei, foi projetado por John Hancock, e cada cor desse triângulo representa uma coisa. Esse vermelho representa o sangue de Cristo, o branco representa a pureza do desbravador de LT, o azul representa a lealdade, e o amarelo, excelência nos seus ideais. Esse triângulo representa as três partes que nós trabalhamos, físico, mental e espiritual, e também a trindade, como nós acreditamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A espada significa a Bíblia, e o escudo, fé e proteção. Nós temos aqui as patentes, eu sou o diretor do clube, tenho a minha patente aqui, temos o lenço, que para uma criança vestir esse uniforme, ela precisa fazer uma prova. E essa é uma prova, assim, que causa muito nervosismo, porque ele tem que aprender toda essa história que eu já contei aqui e colocar no papel. Então, existe uma cerimônia chamada cerimônia de investidura em lenço, onde ele coloca esse lenço e agora está apto a usar esse uniforme. E, por último, eu falo da faixa, que são as conquistas que nós vamos fazendo ao longo da nossa jornada no clube, e que essas especialidades, elas são divididas por áreas. Nós temos essa azul, de fundo azul, que são as artes da igreja. Temos aqui vida familiar, aventuras por Cristo, testemunho juvenil, todas relacionadas à vida cristã. Temos o fundo verde, que são as recreativas, que aqui nós temos natação da principiante, acampamento 1, acampamento 2, ordem unida, fogueira e cozinha ao ar livre, e o fundo verde, que são as especialidades da natureza, que a gente aprendemos do que é realmente cada coisa da natureza. Por exemplo, eu sou especializado em gatos. Eu sei tudo sobre gatos. Queremos agradecer a sua entrevista, é muito proveitosa falar sobre os desbravadores, e certamente voltaremos com mais informações, vocês vão estar apresentando em setembro, e queremos agradecer a você por nos conceder essa entrevista. Nós se agradecemos, e queremos, desde já, convidar todos a estar participando juntamente conosco, dia 7 de setembro. Ok, e depois voltamos para falar mais. Obrigado. e depois voltamos